Deixa eu já trazer uma notícia aqui que bombou no final de semana, que quem vai ser candidato em 2024 é esse aqui, o Queiroz. De novo, mas ele já de novo. Ele deu uma entrevista para a Veja, lavando a roupa suja, criticando a família Bolsonaro, disse que foi abandonado, disse que não teve apoio na candidatura a deputado na vez passada, disse que os bolsonaros são do tipo que valorizam aqueles que os traem, que ele não ajudou em nada na campanha de 2022, e ainda elogiou o Lula. Lula, assim que ganhou, foi para a Avenida Paulista, e seu primeiro discurso do seu lado estavam José Guimarães, Indiberg Farias e vários outros acusados por crimes. Para a família Bolsonaro, eu sou um leproso. Então aí, mais um rompendo. Ele que foi um personagem aí. Um cara que segurou a onda, matou no peito, né? Segurou a onda e um matou no peito, e o outro teve um peito cheio de bala lá na Bahia, né? É. Já lembra? Aquele outro lá. Na verdade, a família Bolsonaro, ela é uma organização que trabalha numa situação bastante complicada. a gente está vendo, né? Tem... Eu queria que o Eduardo Bolsonaro falasse claramente... Na verdade, não é Eduardo, é o Flávio. Da onde vem o dinheiro, efetivamente, para ele comprar a mansão que ele tem lá? Só que tem um problema, né? Na época, o Aras, que era queridinho do Bolsonaro, não fez nada, né? Não investigou, não fez nada. E, na verdade, eu acho que eles têm ligações com grupos criminosos que estão aí divulgados pela imprensa, e eu acho que precisa os processos andarem. E a gente voltar a falar de uma coisa. Existe uma palavra que era muito importante no Brasil, depois da ditadura, a luta contra o nepotismo, né? Vocês lembram disso? Nepotismo. O que o Bolsonaro fez? Foi colocar o nepotismo descancarado. Ele usa os privilégios que ele tem e tal, e aí ele começa a dar cargos para a família, a eleger a família, entendeu? Aproveitar daquele segmento de extrema-direita que só vota em cacareca. O Brasil tem isso, né? O Brasil tem esses 10%, que se você é uma figura importante da extrema-direita, você elege em vários lugares por ter um nome. Por quê? Porque ele tem aquela órbita das viúvas da ditadura, o núcleo duro do fascismo, que é o núcleo duro do Bolsonaro. Entende? E ele cultuou o nepotismo, né? Então, um monte de filho, de parente, de ex isso, ex aquilo. Então, gente, eu acho que isso é um absurdo, né? A gente tolerar essa coisa aí. E ele está aí, né? Ele está conseguindo se... Eu achei que ele teria uma avalanche de processos agora, mas eu estou vendo que eles estão conseguindo segurar alguma coisa, né? Mas já está inelegível, né? É, isso é positivíssimo. Mas os filhos não estão, né? Esse que é o problema. A organização criminosa está ali... Não sei, cara. Olha, é difícil desconstruir isso, Zardinho. Eu falo assim, veja o Trump. Saiu uma pesquisa ontem, se eu não me engano, ontem, da 51 a 42, ou 52 a 41, para o Trump contra o Biden nos Estados Unidos, com todos os processos que o Trump vem sofrendo nesse período todo, com a economia nos Estados Unidos, estando com 4% de desemprego. O crescimento, os níveis, os patamares razoáveis, acho que na faixa de 3% ao ano. Sim. É a extrema-direita, né? Eles consolidaram, eles fizeram formação política, eles utilizaram os vários canais, eles ocupam e doutrinam o tempo todo, eles fazem luta política o tempo todo. E isso é um problema. Isso está acontecendo aqui também no Brasil. As pessoas acham, não, eles não desapareceram, não. É só você entrar nas redes profundas. Nem precisa ser profunda. Nas redes mesmo ali, os caras estão continuando falando. Cara, cada asneira que os caras falam, que é assim... É uma quantidade de bobagem. E depois, ele nem lembra que ele reproduziu o que ele falou quando a coisa não colou. Aí eles falaram, por exemplo, que o Lula... O que o Lula ia fazer com a gasolina? Era um absurdo desse. Você fala do banheiro unissex agora, que está bombando, né? Pois é. No final de semana mesmo, a Michele compartilhou. A Secundes mentiu que o Lula ia criar os banheiros unissex. Aí o Nicolás Ferreira, a deputada... O deputado transcópico. Então, aproveitando essa história, que é uma coisa absurda. Você cai na cabeça. O Lula vai colocar banheiro unissex nas escolas. Ô, Dri, sabe que é uma coisa que eu fico assim? O pessoal está denunciando o banheiro unissex. Sendo que o banheiro unissex sempre existiu. É uma denúncia de algo que já existe em todas as casas brasileiras. E no shopping. Eu quero banheiro unissex no shopping, para quando você tem que levar a sua filha. Quando você dá o... Você precisa de um banheiro unissex, cara. Ontem mesmo eu levei o Luca no cinema, mas terminou o filme. Eu tive que... Ele já não quer mais ir no banheiro feminino. Foi, eu fiquei lá na porta esperando. Ele entrou sozinho no banheiro unissex. Mas ele já é um maiorzinho. É, mas mesmo assim, né? Nove anos. Perigoso. E com medo, né? Entrar no banheiro sozinho, de homem, né? Porque o pessoal fica botando... Ah, não, porque você, mulher, vai entrar no banheiro e vai ter um macho que vai esquiar aquele dia... Não, e criança que entra no banheiro homem com homem? É mais perigoso do que, né? É mais perigoso. Minha opinião é que é perigoso. Mas, na verdade, esses caras... Eu sempre fico pensando, será que tem gente tão estúpida que acredita nisso? Tem, né? Esse que é o problema. Tem, quem votou no Nicolas. Olha, Serginho, o pessoal... Votaram no Nicolas Ferreira. O pessoal desvalorizava a denúncia da mamadeira de piroca. É. E assim, eu lembro da minha mãe dizendo... Olha, mas a amiga minha viu isso daí. Disse, eu falei, manda ela trazer uma, então. Que eu compro. Pois é. Pago aí 50 mil reais pra ela. Uma coisa... Uma coisa que eles pararam de fazer, eu não vi mais, mas foi muito usado em 2018. Era o cara pegar uma capa assim, ó. Tipo isso aqui. Isso não é um livro. Mas eu falava assim, olha aqui, esse livro do Haddad, na página tal, tem um negócio que ele fala tal coisa. E não tem nada disso. Aí o cara dizia. E todo mundo sabia repetindo. Isso era daquele roqueiro católico, ultraconservador, que depois brigou com o Bolsonaro. Ele era o mestre em falar que tinha um trecho. Global? Não, não era o Lobão. O Lobão não fazia isso. Era o outro. Não, esse faz, mas a coisa... Não era a técnica do livro. Mas a técnica do livro caiu em desgraça, porque muitos youtubers começaram a fazer, mostrar que era mentira. E eles não usam mais. Mas agora o que eu temo que vai ser usado é voz. É voz e imagem, né? Porque o pessoal tem condição de produzir isso com inteligência de máquina, com redes neurais artificiais. E eu não vi, exceto experimentos que denunciam, eu não vi nada sendo feito ainda contra o Lula, ou contra candidatos das eleições municipais. Mas conhecendo essa turma aí, eu acho que isso vai acontecer, viu? E aí, eu acho que isso vai acontecer. E aí, eu acho que isso vai acontecer.